Agora, deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra Dona Sueli, que é mãe do Vitor, que é um companheiro do Franklin. Ah, é? A do Vitor e do Franklin, a Dona Sueli? Ai, peraí que eu marquei aqui o nome de uma pessoa que eu quero mandar um beijo. Lá do Recreio dos Bandeirantes, o Vitor e o Franklin, a Dona Sueli, será que mora lá na praia também? Um beijo, Dona Sueli, convida a gente. E quero mandar um beijo, pera um pouquinho só, pro Paulinho Del Ribeiro, que é apresentador do programa Canto e Sabor do Brasil, lá da TV Brasil. Ai, que legal! Cara, a gente tem assistido ele, e é um programa tão gostoso, sabe como ele faz? É no sítio dele, na fazenda dele. Ai, que legal! Aí ele recebe os cantores, ele vai cozinhando no fogão a lenha, aí tem um cavalo dele, que vem na janela, que quando ele tá falando, o cavalo fica rodando a orelha assim pra ouvir, porque gosta do dono. É o cachorro que entra. Gente, mas é uma delícia de programa. Vou assistir na TV Brasil, Paulinho Ribeiro. Passa de domingo, mas também repete em outros horários. Parabéns! E o Paulinho, um beijo pra você. Manda até uma mensagem no Instagram dele. Que legal, Paulinho! Ai, incrível! Incrível! Tem muita gente legal, né, fazendo coisas legais. Muita gente boa. Agora, eu não entendi por que que o Belo foi ameaçar, expor os famosos casados que deram em cima da Graciane. Pra que a Graciane contou isso tudo pra ele? Eles voltaram? Então. Então tá aí, temos muitas perguntas. Vamos respondendo. Pois é. Essa história que o Belo revelou pro jornalista Léo Dias é muito curiosa, porque pelo menos, e o número é alto, né? Seis, segundo o Belo, seis casamentos de homens muito conhecidos na grande mídia, famosos, chegariam ao fim, ou poderiam chegar ao fim. E tem gente que às vezes leva, tem talento pra levar chifre, né, e aceitem, tudo bem. Mas tem acordos, né? Tem gente que tem acordos permissivos. Sabe que tem um termo que chama tolhe amor? Tolhe amor? Tolerar a traição. Ah, eu conheço um... Tolhe amor! Ah, então agora... Nossa, vou até anotar. Tolhe amor. Tolhe, é porque era trouxa. Nossa! Trouxa amor também. Rouxe fruto, rouxe fruto. É tolhe amor. E aí, ele revelou que pelo menos seis homens comprometidos puxaram conversinha, deram em cima da... Bem, eu não sei se ela é isso, ela é atual, mas ele revelou que sim, ele tem como mostrar provavelmente aquela coisa de Instagram, né? Será que ele não... Mas pode perguntar um negocinho? Ah. Eu tô vendo aí no seu celular que você deixou aberto dessa vez, tem uma listinha... Listinha de quê? Dos nomes? É porque... Assim, a gente tem que fazer o FBI, né? Ir atrás. Claro. Quem são os casados... Bota uma olhadinha. Eu juro que eu não falo. Pode, pode olhar. Ai, meu irmão. Eu tô sem óculos. E essa pessoa... Porque ela apareceu com esse, com esse... Pelo menos três. Mas ela apareceu. Mas isso não quer dizer nada, quer? É aquele que mandava joia pra ela. Porque depois foi na rede social, ficou comentando. Eu que mandava joia? Então, será que foi só um que mandou joia ou será que foram vários que mandaram joia? Uma loja? Mas eu tô preocupado. O que ele tem com isso se eles não estão juntos? Eles estão juntos? Mas quem disse que eles não estão juntos? Ah, eles estão? Mas eles não estão? Porque eles voltaram. Não, eles voltaram a morar na mesma casa. Mas não falaram que... Ela não disse que eles estão morando na mesma casa, mas que não voltaram? Mas que de vez em quando é bom dar uma fugidinha. Uma fugidinha dá uma aliviadinha. É, tipo, resolve lá, nananã, nananã, nananã. A gente moderna. Agora, Ricardo Ventura, por acaso, você em algum momento, que eu bem te conheço de hoje, porque a nossa história é antiga, você já olhou a entrevista, tanto o Belo quanto a Graciane e teve algum insight, vamos chamar assim, sobre o que o olhar e a forma de se comunicar deles falam sobre essa história ou não? O que mais acontece, não só nesse casal, mas em outros também, e acho que o Matheus até matou a... Matheus matou a charada. Boa! Ele queimope, ele quer voltar à tona, ele precisa estar na mídia. E aí cria, fica aquela tensão, quem são? Porque tem sentido ele falar isso agora? Não, não tem, mas... Se eles estão juntos ou separados, tem sentido ele falar? Não, não tem, mas eu perguntei se você avaliou os dois em alguns momentos. Eu não lembro exatamente, acho que eles nunca estiveram assim, numa treta assim, tão explícita, ou que as pessoas quisessem saber de fato alguma coisa. Mais do que falar que ela tinha um caso com um personal trainer, e que ele tinha um caso não sei com quantos? Não, então, não, isso estava muito claro, ali não precisou nem da análise, né? Bateu o olho, via? Não, o cara foi... Ah, ele está se esribando. O próprio personal, o próprio personal falou, não, a gente esteve junto, tal. Mas... Ele está se esribando. É... Alguma coisa, esse menino viu, sabe, você está sabendo, mas que eu, e está com medo de entregar a fofoca ao vivo. Não, não dizendo que você tem a época, mas que aquela criaturinha ali, sabe de mais contra. Então, olha, a congruência ali do que aconteceu foi aquilo mesmo que foi revelado, até pelas pessoas que pesquisam, como o Matheus e todos os canais. Foi aquilo ali mesmo, desgastou, o negócio estava estranho, mas um foi para um lado, outro foi para outro. Uma foto dessa ali, ela assim, tal, solta, ele mostra o cavadão, não tem um toque, você acha que já é um relacionamento meio que tipo, não tem o léssico, léssico junto? Muito, mas ela já estava ali deteriorada há muito tempo, como um outro casal famoso também, que também já estava extremamente deteriorado. Outro casal da nome aí que eu estou achando que o Brasil vai parar. Mas, sinceramente, você acha que o Belo tem como comprovar isso? Quer dizer, para ele comprovar isso, a Graciana tinha que ter mandado para ele, concorda? Ou ele pegou no celular e tirou foto, print, não sei. Ah, mas aí... Aí já é invasão. É invasão de privacidade. É invasão de privacidade. Não sei se... Então, combinado com o casal ter a senha, tem casal que compartilha o WhatsApp, Instagram. Ah, eu acho tenebroso. Ah, não, gente, eu não vou compartilhar nenhum. Você compartilha papel higiênico? Não. Você compartilha calcinha? Compartilha... Então. Não, mas tem casais que tem mesmo. Que tem, é. A senha, mas acho tão chato isso. Não, claro que não. Tem uma coisa, tem um aspecto que é o seguinte, acho que é até importante você ter, porque se acontece um acidente com a pessoa, a morte, hoje está tudo no celular, não é? Não, a pessoa aqui... Mas o que não dá direito de você ficar bispilhotando. Então, uma coisa é você invadir e outra coisa é você ter alguns cuidados, né? Olha, tem aqui, se o caso precisa... Mas eu só vou ter que ficar pensando. Se eu morrer, se o Rodrigo morrer, cara, já comecei a olhar pelo fim. Quando morrer, sei lá, e descobre de outro jeito qualquer coisa. Inicialmente, você consegue desbloquear. Tem gente que espera o parceiro, coloca até pra dormir, pra usar digital pra acessar. Que isso? Pega a mão da pessoa? Eu já fui vítima disso. Isso é crime. E a pessoa não encontrou nada, bem feito. E você fez o que com a pessoa? Encontrou o caminho da roça, né? Não, é porque eu fiquei chateado, mas falei, ele não encontrou nada. Sabe uma coisa que é assim, crucial, que eu acho muito chato? Imagina, eu sou amigo do Matheus. Aí eu tô com um problemaço, eu me desabafo com ele. É privacidade. Eu quero que ele saiba. E não a mulher dele, o namorado dele, seja lá quem for, entendeu? Eu não quero isso. Eu quero que ele saiba, entendeu? E não mais outras pessoas. Eu não sei, eu sou meio estranha nessas coisas. Eu acho assim, se é pra eu desconfiar, então não tem que estar com a pessoa. Eu também acho. Se é pra eu ficar desconfiando, então esquece, eu sigo o meu jogo e você vai sair com o seu. Porque senão, que inferno que vai ser? Porque quem quer, em 5, 10 minutos, faz o que vai fazer. Faz, faz. É verdade. Quem sabe fazer e não deixar rastro. Obviamente, tem gente que é craque nisso. Então, não adianta ficar... Eu sou contra essa coisa de senha também. Ah, eu não gosto disso. Mas eu acho que tem casos e casos que aí, às vezes, também, quando a relação acaba, porque isso muita gente famosa faz. Isso eu posso dar certeza. Porque eu já apurei várias notas envolvendo isso. Que é assim, quando um avisa que fala, ah, eu peguei uma situação sua, você me traiu, você se envolveu com uma outra pessoa. Aí a pessoa vira e fala assim, ah, mas eu tenho tal coisa sua que eu peguei, só tava guardando aqui, porque eu sabia que um dia você podia... Aham, e aí o casal fica guardando uma coisa. Tem gente que faz isso? Tem, mas assim, eu conheço pelo menos três que já fizeram. Aí causou que tá dormindo com o inimigo, né, gente? Aí fica esperando o outro tropeçar pra poder mostrar, né, ter carta na manga. É carta na manga, exatamente. Gente, mas que tipo de relação é essa, né? Não, que tipo de gente é essa? Eu queria até saber os nomes pra gente não poder chegar perto. Isso me parece um jogo de poker, né? Não é um relacionamento de um jogo de poker. O relacionamento é troca, e não é trocar. São muitas vezes comercial, porque se isso vaza, queima o filme da pessoa, e aí a pessoa vai perder publicidade, vai perder trabalho. Então, de alguma forma, ela quer silenciar e falar assim, opa, peraí, você vacilou. Mas veja só, é um falso silenciar, porque você fica na mão da pessoa eternamente. Porque a qualquer momento ela pode falar qualquer coisa. Mas isso é chantagem. É chantagem. Tem um caso que, inclusive, corre em segredo de justiça. Então, não dá nem pra falar. Jura? Sério? É, porque tem provas de um lado e de outro. Um veio à tona, e aí a outra pessoa tinha provas, e aí não pode ser exposto, porque vai prejudicar a carreira dessa outra pessoa. Então, é muito sério, às vezes. E, às vezes, os famosos fazem isso, tá? Justamente pra não ter prejuízo na carreira. É normal. Nossa Senhora. Tão bom não ser famoso. Ai, tão bom a gente ser um pouco mais saudável nesse ponto. É por isso que hoje crescem os contratos de namoro, de relação. Ai, gente, mas eu acho tão desagradável isso. Como uma relação já pode começar com você já tendo que pensar que o cara, a pessoa pode expor você. Então, já não começa a relação. É, eu sei que frio, né? De se descobrir, não falar, se eu descubro, eu vou voar no pescoço. Ah, eu vou mesmo. Isso é um caso de polícia. É, mas cada pessoa se vinga de um jeito. Mas eu não me vingaria. É, mas a maioria tenta. Eu não, a gente não. Eu sou sossego. Já vai de uma vez. Eu quero sossego. Gente, um brigadeirão bem feito não é uma vingança. Mas é isso. Ô, Cátia. Vocês estão falando nada oferecido pelo leque. Fica a dica, meu bem. Hashtag fica esperto. Vocês estão falando do Belo? Aí tem um comentário aqui no Twitter que me mandaram o seguinte, ó. O Amateus, Amarildo. Sinceramente, o problema do Belo está na cabeça dele. Não, não é isso. Só está querendo aparecer com mais essa polêmica. Eu concordo. Então. Para mim é isso daí, é mais uma. O Belo vive de polêmica. O negócio dele é sempre uma polêmica, é uma outra para ele se manter. Mas ele canta bem, não é mais só se ele canta. Tem um focar em cantar e ir para os palcos. Eu sou do fãzão. Eu acho que ele canta demais. Mas, gente, isso é isso. Ao mesmo tempo, acho que tira o brilho, às vezes, até do artista, do cantor, que ele é excepcional, para se envolver em polêmicas como essa. Eu não sei se isso faz vender mais shows. Se na prática, dá um resultado, né? Se ele realmente consegue movimentar a agenda. Mas ele é muito talentoso. Olha, eu não compraria show só por causa disso. Não precisaria disso, né, Matheus? Não precisaria. Mas tem gente que gosta, né? Vamos lá para ver como é que ele está, como é que ele vai cantar aquela música, será que ele vai chorar, será que ele vai falar. E o nome fica quente na mídia, né? Ele não fica vivo na memória das pessoas. Olha, ele podia ficar mais vivo e mais quente na mídia, indo nos programas cantar, mostrar o talento dele do que isso. Esplacão de sucesso. Boa. Talento, né? Porque senão já viu, né?